Fique em dia com a notícia, a difusora passa a apresentar Rádio Comunidade, o mais completo programa de entrevistas e debates, Rádio Comunidade. Meio dia e nove, boa tarde, nós estamos chegando, hoje é sexta-feira, hoje é dia doze do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis. Vale agradecendo você que nos acompanha através dos 560, para nós é sempre um prazer podermos contar com o carinho da sua audiência. Você que nos acompanha também através da internet, no aplicativo Brasil, mundo afora, para nós também é sempre muito gratificante sabermos que você está em sintonia conosco. Nosso grande abraço, obrigado mais uma vez pela sintonia. Bom, Rádio Comunidade, como sempre, leva a informação e trata de assuntos que vão de encontro aos anseios da nossa querida comunidade. E olha, hoje nós vamos falar sobre educação aqui no programa. Ontem nós falávamos sobre educação, mas de uma forma mais específica, né, para a questão de curso profissionalizante e tal. Nós falávamos com o pessoal do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e ainda na mesma linha. Porém, hoje nós vamos falar da preparação para que você possa chegar, inclusive, nesses cursos de preparação, né, obviamente, para o mercado de trabalho, para que você já possa sair literalmente preparado. Vamos falar do Prisma Coque, esse parceiro que nós temos que já, de longa data, né. Recebo com muito prazer para bater um papo conosco e levar informação para você, professor Renato Nunes, da diretoria do Prisma Coque. Ô, professor, seja bem-vindo aqui ao Rádio Comunidade, prazer tê-lo conosco, boa tarde. Boa tarde, Antônio, boa tarde, ouvintes de Fusouro, prazer é todo nosso. Acerto, recebo também o professor Tacão, ele que é o renomado professor de matemática, não só no Prisma Coque, né, mas para todos os alunos que vão em busca de um dos educandários aqui da nossa comunidade, sempre tem aí como referência o professor Tacão na área da matemática. Ele que é um dos diretores também do Prisma Coque, está aqui conosco hoje para bater um papo com a gente. Professor, seja bem-vindo aqui ao Rádio Comunidade, prazer tê-lo conosco, boa tarde. Boa tarde, Zé Antônio, boa tarde, ouvinte da Rádio Fusouro. É um prazer falar com você, nessa audiência maciça que você tem, estamos aqui para falar sobre a educação. Tá certo, e hoje nós vamos falar de educação e de uma forma onde todo mundo pode participar. É o simuladão Enem Coque. Professor Renato, que simuladão é esse? A última vez que o senhor aqui veio, o senhor deu uma deixa de que poderia acontecer alguma coisa nesse sentido. Agora explique pra gente, que simuladão é esse? Pois é, Zé Antônio, o Colégio Prisma, né, com a preocupação de preparar melhor os seus alunos, que já é tradicional, marca registrada nossa, A gente também tem a preocupação social de estender esse recurso a todos os estudantes de patrocínio, não só os nossos alunos. Então a gente aderiu ao simuladão Enem Coque, que é um simuladão que acontece a nível nacional. O aluno pode se inscrever pelo site, né, e a inscrição é gratuita, Zé Antônio. O aluno que escrever ao simuladão e comparecer no dia da prova, que vai acontecer dia 27 e 28 de agosto, simulando como se fosse o Enem mesmo, inclusive o Enem acontece no sábado à tarde, domingo à tarde, acontece de 13 horas às 17h30, o simulado é igualzinho, com o número de questões, a divisão das questões, dos conteúdos. O aluno que comparecer a essa prova, que escreveu no simulado como comparecer a prova, ele concorre a vários prêmios, inclusive um carro, um HB20. Bom, e pra participar, professor, sim que muita gente nesse momento nos acompanha e talvez não tenha uma certa ligação direta, ou seja, não é aluno Prisma Coque. É especificamente para aluno estudante do Prisma ou não? Não, nós teremos o máximo prazer, o maior prazer de receber todos os alunos, inclusive os que não são alunos do Prisma. Então qualquer pessoa pode se inscrever? Qualquer pessoa pode se inscrever, né, pode ser alunos que vão fazer o Enem agora, ou até alunos que não vão fazer o Enem, mas querem já ver como é que é, aquele que está no segundo ano do ensino médio, do primeiro, ele já pode se inscrever e lá testar seus conhecimentos de todas as escolas, não só do Prisma. É certo. Professor Tacão, e é uma oportunidade, né, porque a gente sabe que tem muita gente aí que tem vontade de fazer o Enem e talvez fique até com medo, né, porque escuta muita gente falar, Ah, não, a prova é uma prova muito complicada, bem elaborada, difícil, tem que ter muita interpretação pra poder fazer uma prova do Enem. É uma oportunidade de forma gratuita pra que a pessoa possa se preparar também, né? Pô, é verdade, Antônio, é... Porque o simuladão, ele é praticamente uma réplica do Enem. Então, ele ali, os textos são longos, as questões bem elaboradas, né? Então, o aluno que faz esse simuladão Enem, COC, ele está, com certeza, preparando para o Enem. Ele está pegando toda a quantidade de questões, são a mesma, o texto muito longo, que é o texto cansativo, né? É feito, Zé Antônio, para o aluno preparar para o Enem, tá? Então, é uma oportunidade que os nossos alunos aqui da cidade, patrocínio, região, todos, podem concorrer, inclusive, a esse carro, né? Qualquer um pode concorrer, Zé Antônio. Até, tem até, às vezes, até professor que faz, né? Tem professor que pode fazer e, às vezes, ganhar. No último, não foi bem exatamente, mas tivemos prêmio para a região aqui. Ó! Então, quem sabe, vai sair para patrocínio. Tá certo. Professor Renato, agora, com relação a essa premiação, como é que funciona? Ela é dada para aquele que melhor classificar em termos de nota, ou é uma premiação que é simplesmente sorteada para todos os inscritos? É, em relação à premiação, ela tem dois grupos de premiação. Nós temos vários prêmios, são mais de 20 prêmios. Então, não está especificamente só com o carro. Tem, o carro, ele é uma promoção direcionada a uma frase que você vai fazer sobre o COC, lá no ato da sua inscrição, que vai ser destinado para a melhor frase, ou para as melhores frases que estão sorteadas, para aquele aluno que fez também a prova. E tem iPhone, tem bolsas de inglês no Wizard, que é parceiro do COC, né? Aí tem o regulamento lá, no site, que eu vou passar daqui a pouco, e eu vou deixar alguns folders aqui no difusor, se o ouvinte tiver interesse, quiser buscar aqui no difusor o folder, pode ficar à vontade, se quiser ir direto lá na Secretaria do Colégio, pedir mais informações. Mas a inscrição mesmo é feita por esse site, direto. As premiações, só tem dois grupos de premiações, respondendo a sua pergunta. Por nota, os melhores notas, né? E por essa frase. Eu só queria completar a pergunta anterior, Zé Antônio, em relação ao simuladão mesmo, um item, um detalhe importante, é que o Enem, ele usa como critério de soma da nota, a TRI, Teoria de Resposta ao Item. Então, o aluno que se inscrever nesse simuladão, além de simular, igual o Tacão falou, o estilo de questões, o número de questões, o horário que vai ser feito às provas, ele vai simular a maneira de correção. Então, o site, o COC vai corrigir isso lá em Ribeirão Preto, todos simulados. Então, você tem uma amostragem boa, porque são alunos do país inteiro, que não são só da rede COC, mas alunos de fora, igual nós estamos convidando aqui nesse momento. Todas as outras cidades que participam do simuladão também fazem isso. Então, você tem uma amostragem boa e vai ter a TRI corrigindo. Então, depois que o aluno fizer, por esse mesmo site que ele fez a inscrição, ele vai gerar um número de inscrição, ele vai ter condição de acessar o boletim dele. Então, é como se ele estivesse recebendo a nota do Enem antecipadamente. Qual que é a vantagem disso? O aluno, de repente, fez a prova, descobriu que não está muito legal em ciências da natureza, em humanas, ele pode se preparar melhor nisso. É uma diretriz para ele. É uma diretriz, porque agora nós estamos em agosto, tem setembro e outubro inteiro para preparar. Inclusive, deixando, não é o objetivo principal nosso dessa conversa hoje, mas deixando o convite também, nós estamos com as aulas do Max Enem, que já iniciaram, que é o cursinho preparatório para o Enem, que estão a pleno vapor. Ah, certo. Professor, voltando aí, o Enem Coque, as provas vão ocorrer especificamente aqui em patrocínio ou há algum único centro que vai receber essas provas? Vai acontecer em patrocínio, colégio de prisão, em diversas cidades do país. Então, quem se inscrever aqui, faz a prova aqui. É. Na verdade, quando ele vai fazer a inscrição, vai abrir lá as possibilidades de onde ele quer fazer a prova. Então, por exemplo, um aluno que está lá em Belo Horizonte hoje, sabe que no dia 27, 28, estará em patrocínio, ele pode escrever para fazer aqui no Prisma, no patrocínio. É importante se alentar que o simulado da Unem Coque é um evento do Coque, nacional do Coque, mas não são todas as escolas de Coque que participam, são só aquelas que querem aderir ao programa. E o Colégio Prisma, preocupado com a melhor preparação dos seus alunos, e também em abrir isso para a população de patrocínio, ele se inscreveu. Ele teve esse cuidado de se inscrever e participar dessa promoção do Coque aí. E a prova é a mesma para o Brasil todinho? A prova é a mesma para o Brasil todinho. É importante fixar mais uma vez que ele vai se inscrever no site e que não tem custo para ele. Totalmente gratuito. Ah, certo. Qual que é o site, professor? O site que está escrito lá no folder é www.simuladãoenem.com.br www.simuladãoenem.com.br Ouvindo da Difusora aí, se já quiser acessar nesse momento mesmo, está disponível as inscrições. As inscrições, elas venciam hoje, era para vencer hoje. O Coque, em virtude da grande demanda, vai prorrogar as inscrições impretenivelmente até dia 19, até sexta que vem. Então, até sexta-feira, o pessoal pode se inscrever a qualquer momento do dia. É, mas você, ouvinte da Difusora, que está escutando aí, aluno Prisma ou não, faz conta que vence hoje. Faz hoje a inscrição para não deixar para amanhã, para não ter perigo de deixar passar de novo, né? Tá certo. Então, já tem que se organizar. Agora, professor, é bom ressaltar que essa prova, ela tem um resultado e não é que nem o Enem, né? Tipo assim, o ano que vem que ela vai ficar sabendo. É coisa rápida, né? É coisa rápida porque ela vai usar a TRI e não tem redação. Na verdade, o estimulado tem redação como opcional, porque se a gente mandasse as redações todas para o Ribeirão Preto, e todas as escolas mandassem, aí ia ser igual ao Enem, né? Então, por isso que a gente não manda, não vem o boletim da redação corrigido igual as outras disciplinas. Redação para os alunos Prisma vai ser corrigida no Prisma. Para os demais alunos, ele pode fazer a redação e mandar para a professora dele lá no colégio dele corrigir. Ah, certo. Então, dias 27 e 28 de agosto é o dia da prova. Isso mesmo. Na parte da tarde, igual o Enem. A partir de 13 horas, não pode chegar atrasado, né? O Enem, a gente todo ano faz a cobertura aqui em parceria com a Difusora, e todo ano tem gente lá chegando depois que o portão fechou, chorando. A gente passou para comprar uma bala em tal lugar, chegou lá, dançou, né? Fechou, fechou. Ano passado foi ao vivo. Você lembra? Foi, foi, foi. Perdendo a prova ao vivo. Então, não pode... Vai acontecer de novo, mas não queremos que aconteça com você, ouvinte aí da Difusora, que está nos escutando nesse momento. Acerto. Agora, professor, com relação ao Max Enem, as aulas já se iniciaram no último dia primeiro, né? Como é que está a movimentação dos alunos? A gente sabe que são dois turnos. É, só para lembrar o ouvinte da Difusora, talvez não esteja tão inteirado, né? O Max Enem é o cursinho inovador do Prisma, né? Totalmente diferente. Nunca tinha feito um cursinho nesses moldes, direto mesmo, para o Enem, que visa uma preparação simultânea de Enem vestibular para o aluno ficar só em cima do Enem, né? As aulas já iniciaram, o pessoal que está lá está muito satisfeito. E dá tempo ainda, quem não começou a sua preparação, procura a gente lá no colégio. Iniciaram o dia primeiro, né? Já tem só duas semanas e quem não fez ainda está convidado. Ah, certo. É uma oportunidade, né, Tacão? Esse simuladão Enem Coque para a pessoa se preparar, mas o Max Enem Prisma é outra oportunidade para que ele já possa ir para o famoso Enem, já preparado, sabendo de tudo, porque a nota do Enem é que vai dar a oportunidade dele de usá-la em uma universidade, seja ela privada ou até mesmo pública, né? Ah, com certeza, Zé Antônio. O Max Enem, ele veio para sanar uma deficiência que a gente tinha aqui na nossa região. Então, o Max Enem já iniciou, como o Renato falou, há duas semanas, tem oportunidade ainda de recuperar. Lembrar que no Max Enem, ele é feito também com aulões aos sábados e a gente normalmente quando são aulões, Zé Antônio, a gente está professor de Brasília, a gente está professor de Goiânia, de Berlândia, então sempre vai, ele é feito assim. Então não fica restrito à turma do dia a dia, não? Não, não, tem, por exemplo, o Jornal é o último sábado agora que passou, já trouxe, né Renato? Já teve um professor, veio o Carlão de Física, né? Física de Ribeirão Preto. Ele já traz aquela bagagem, Zé Antônio, aquela bagagem que às vezes, que nós professores têm muita bagagem, mas às vezes você está mais próximo numa região mais desenvolvida. E tem a experiência daquela região, né? É, ele traz essa bagagem para nós também. E quem ganha com isso é o aluno. Então o Marcos Enem, ele foi formatado também para atender, para trazer esse profissional de fora, tá? E se porventura algum esteja nos ouvindo agora, poxa, eu não me inscrevi, eu quero ainda participar. Há possibilidade? Há possibilidade. Então ele pode, normalmente o pessoal aqui na nossa região, o calendário do segundo semestre é um calendário, ele fica ligado à festa de Romaria. Isso é verdade. Então o pessoal começa a trabalhar depois de Romaria, vão estudar. E é verdade, sempre foi assim, né Antônio? Então, quando eu dei aula muito tempo aqui na faculdade, eles só vão, se eu dei fulano, só vem depois da festa. Alguns vão de Malicuia para Romaria, ficam morando lá durante uns 15 dias, né? Fica assim, fica. Então dá tempo ainda, viu? Tá certo. Professor Renato, para inscrever no Matizenem, qualquer hora do dia pode procurar lá? Como é que funciona? Sim, no período comercial, a nossa equipe de recepção está lá aguardando todo mundo, portas abertas, esperando todos os alunos aí que se interessarem em uma preparação melhor para o Enem a fazer o Matizenem conosco. O Matizenem tem uma novidade, né Antônio? Nesse cursinho, que eu falei que é um cursinho inovador, né? O que tem de inovador, né? Isso é verdade. Ele tem, dentro das novidades, nesse semestre, a gente está com um projeto de preparação de monitoramento individualizado de alunos. Nós fechamos, contratamos uma psicóloga que trabalhava no cursinho G8 lá de Belo Horizonte e fazia esse trabalho lá. nós vamos montar junto com os alunos um mapa direcionado de estudos onde o aluno vai ter como montar como que eu vou estudar em casa, o que que eu tenho que estudar mais, o que eu tenho que estudar menos, o que que eu não preciso estudar para não perder tempo. Então, isso é individualizado. Isso não tem como a escola montar um e entregar para cada aluno. Ela vai montar junto com os alunos um mapa de cada aluno nesse mês de agosto. Em setembro, outubro, ela vai monitorar para ver o que está dando certo. Então, isso aí é uma novidade do MaxNM, Prisma e dos alunos do terceiro do ensino médio, Prisma também. Nós vamos fazer essa preparação porque a gente observa, então, que todo ano o MEC divulga lá o ranking das escolas, né? Ah, a escola tal ficou em primeiro, a escola tal ficou em segundo. A gente está sempre nas primeiras colocações. Mas, acaba o que que acontece com o Prisma? Nós preparamos o nosso aluno terceiro, muito bem preparado, porque a gente está sempre nas primeiras colocações. nós preparamos também os alunos do terceiro de todas as escolas. Então, aqueles melhores alunos do terceiro das outras escolas, com certeza, tem um dedinho do Prisma lá, do MaxNM lá. Tudo bem, vocês preparam, mas algum outro educandário pode levar os royalties ali daquela preparação depois, né? A gente sabe disso, mas não é nossa preocupação. Nossa preocupação é fazer a melhor educação possível para os nossos alunos e para os alunos das outras escolas, que ao fazer o MaxNM, serão nossos alunos também. Do mesmo jeitinho, não tem diferença nenhuma. Só que para o MEC, não conta a nota deles para nós, né? É, eles não têm ali uma rastreabilidade para saber por onde ele passou, qual foi o caminho até chegar lá. Não tem, mas com certeza, nós temos um dedinho nosso lá. Essa do Renato Lula foi bem lembrada aqui, é esse rastreamento que a gente pretende fazer, é uma coisa nova aqui no Colégio Prisma. Quer dizer, isso aí é uma coisa que a gente queria implantar já há bastante tempo e agora o Renato teve a felicidade de realmente fazer a implantação desse rastreamento. É saber o que você está estudando, se você está estudando errado, se você está estudando corretamente e direcionar o aluno. O seu estudo tem que ser feito assim, 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 corretamente. Então, é uma novidade, para mim, uma das melhores coisas que nós já implantamos durante todo esse tempo. Professor Tacão, falando em novidade, eu sei que vocês são uma caixinha de surpresa, né? Volta e meia, vocês têm algo novo sendo apresentado para a comunidade. Há algum projeto aí na carteira de vocês para ser apresentado ainda em 2016? Ô, Zé Antônio, tem, foi bem lembrado. Eu, principalmente, estou na área de as artes, embora o Renato também está, mas eu quero implantar em setembro um curso inovador, que seria o curso de matemática avançada. Para que público? É o público que já está fazendo engenharia, que está no primeiro e segundo período. Engenharia no geral. No geral. Agora, quem quer fazer, mais é para quem quer fazer engenharia. Os alunos da exata. É aquele que tem vontade para ter medo da matemática. É, e vontade, aí, qual é a preparação? Porque a maioria das dependências dentro da escola de engenharia é em cálculo. O aluno chega lá, pensa que cálculo é brincadeira, não é brincadeira. É verdade. Então, chega lá, então, a escola pretende preparar esse aluno. Esse curso será feito agora no mês de setembro, a gente vai iniciar. É um curso que deve durar próximo de um mês e meio, dois meses, mas voltado para esse aluno, voltado para o cálculo. Limite, derivado e integral. A gente vai direcionar para eles e mostrar o caminho. O cálculo faz assim, assim. E você lá na engenharia, se você tem o básico, que é a base, você vai. Isso é o que eu fiz em engenharia, eu sei como é que funciona. A maioria eu levou dependência em cálculo. Eu não tinha o básico. Então, a gente quer passar isso para o aluno. Isso para qualquer aluno, viu? Aluno da escola, pública, aluno das outras escolas particulares, a gente vai abrir para todos os alunos. Inclusive, os nossos alunos também vão fazer. Quem quiser mais informações já pode buscar vocês lá no Educandário? Já pode buscar. Inclusive, a gente já está formatado o curso e a gente... Vamos fazer um preço bem em conta. Acessível, né? Para a gente mostrar que também não é só querer ganhar dinheiro e não. Tem um lado social, né? a gente vai fazer bem em conta. Tá certo. Meio dia e vinte e nove eu tenho exatos um minuto. Professor Renato, vamos falar um pouquinho também de um outro projeto que vai acontecer agora já no próximo fim de semana. É o Congresso de Profissões. O que é isso? Zé Antônio, o Congresso de Profissões é um iniciativo do Prisma que vai acontecer no sábado que vem na CIP primeiramente para os nossos alunos para orientá-los a escolha da profissão. Então nós vamos ter uma palestra com um psicólogo que vai orientar como escolher a profissão. Nós vamos ter uma palestra com um doutor que vai mostrar como que você faz seu projeto de vida, como é que você vai escolher seu projeto de vida. E à tarde uma mesa redonda com alguns profissionais das profissões que interessam aos alunos debatendo sobre dificuldades, sobre como eles escolheram, como é que é o mercado de trabalho. É um evento que a gente, dentro daquela ideia do monitoramento individualizado do aluno, não só de estudos, mas também monitorar como é que ele vai fazer essa escolha aí, como é que ele vai nortear daqui para frente. Acerto. Professor Tacão, muito obrigado por ter estado aqui e sucesso aí nesse projeto que está por vir. Eu agradeço, Antônio. só rapidinho, nesse congresso a gente vai trazer ex-alunos para falar, que é importante, eles já estão bem sucedidos, já estão aí fluindo na sua carreira. Mas eu te agradeço, foi muito bom estar aqui com você e agradeço o seu público, essa enorme audiência que você tem e a gente está à disposição para a Rádio Difusora ir lá e conferir e também o público da Rádio Difusora. Obrigado. Tá certo. Professor Renato Nunes, muito obrigado por ter estado aqui e as informações prestadas e também pela parceria. Nós agradecemos. Bom, meio-dia e trinta, vem aí o Jornal da Itatiaia. A todos um abraço, boa tarde, bom fim de semana, até segunda. Tchau. Tchau.